Música Como vocês podem ver aí, nosso objeto está bem aqui do lado, bem encaixado no tapete. Vou criar agora as cópias dele, então vamos aqui na ferramenta de espelhamento, ou mirror. Então, copiamos esse objeto inicialmente e posicionamos aqui na outra lateral. Por fim, copiamos esses dois objetos e vamos posicioná-los lá na frente. Essa cópia aqui não veio na direção correta, então faço uma nova cópia, só que agora na direção Y. Então, vocês vão ver aí que ele vai vir na direção correta agora. Veja que eu vou deixar aqui entrando um pouquinho no tapete. A altura está ok, não tem problema nenhum. E por fim, vamos voltar lá no nosso Edit Poly. Edit Poly, vamos procurar o botão Itet e vamos juntá-lo aqui. Então, vamos juntar essas bordas aqui. Vejam que as bordas estão juntas, porém ele copiou a coloração do nosso tapete. De perto aqui a gente percebe que copiou. Mas eu não quero isso, eu quero uma coloração totalmente amarela, como acontece lá na nossa referência. Esse efeito aqui que vocês vão ver nesse desenho. Então, para isso, voltamos lá no 3ds Max e vamos adicionar mais um modificador. Primeiro, selecionamos os quatro objetos novos que nós acabamos de adicionar. Vamos lá em Modify List com eles selecionados e adicionamos o modificador UVW Map. E o UVW Map vai criar aquele mapeamento que nós vimos, o mapeamento do tapete. Aquelas bordas que vocês viram lá na nossa imagem de textura, essa borda amarela, ela justamente será projetada sobre essas partes. Para vocês verem isso perfeitamente, eu vou pegar aqui o gizmo e vou aumentar o gizmo. Vamos aumentar o gizmo aqui e veja que agora, o tapete agora ele pega a coloração. Então, se eu reduzo o gizmo aqui, a coloração vai sumir e vai pegar só a coloração das bordas do tapete. Ok, adicionamos aqui o nosso UVW Map. Vamos lá em Wave agora. Se eu aplicar o Wave, o Wave será aplicado somente a essas bordas, já que o nosso Edit Poly está selecionando aqui o polígono, como vocês podem ver. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui em UVW Map, vamos adicionar um novo modificador, Edit Poly, só que agora tiramos a seleção. Então, os polígono aqui tiramos a seleção e voltamos no Wave. Agora sim, perfeitamente, está ocorrendo aqui a ondulação. Próximo passo, noise, para gerar a deformação. Depois o bend para gerar a curva. E por fim, o taping para gerar o efeito de esticamento. Então, temos aqui o tapete sobrevoando, como se fosse um vento aqui passando sobre o tapete. Agora, para a gente poder finalizar esse estudo, vamos criar aqui o nosso ambiente. O tapete já está pronto, posso deixar ele aqui do lado. Visualizamos aqui o nosso grid. E vamos criar o ambiente. Primeiro, para poder criar o ambiente, eu vou criar aqui um plane. Um plane pode ser um plane quadradinho. A esse plane, eu vou aumentar o número de segmentos, porque eu quero deformar ele. Eu quero fazer aquele efeito de dunas do deserto. Eu vou aumentar aqui o número de segmentos. Vamos adicionar o modificador a ele. Então, adicionamos o modificador noise. Esse atalho que eu utilizei, o botão X, você pode digitar e aparece rapidinho o modificador. Vamos modificar aqui o eixo strange, o valor Z. E em scale, eu vou reduzir a escala. Veja que vai aparecer aqui o efeito das dunas. Podemos aumentar ou reduzir a escala até ter um efeito ajustado aí à nossa vontade. Muito bem. Agora que nós já temos aqui as dunas, temos o efeito das dunas. Vou aumentar elas um pouquinho, para ficar uma transição bem suave. Eu vou criar agora o caminho do qual o meu tapete vai percorrer. Então, para poder criar o caminho, eu vou utilizar aqui os shapes. Vamos lá no painel create, shape, line. E eu vou criar essa linha na vista top, para ficar mais fácil. Então, botão T. Vou apertar aqui o F3. E veja que eu vou criar aqui a linha. Então, vou criar a primeira linha, segunda linha, terceira linha. E assim eu vou criando o caminho, onde o tapete vai percorrer aqui, vai sobrevoar essa cena. Então, veja que eu vou criando aqui os pontinhos de vértices, com as curvas. E ele vai fazer todo esse percurso aqui para mim. Ok. Agora, eu quero ajustar essa linha ao meu caminho. Eu quero ajustar essa linha às dunas. A primeira coisa que eu devo fazer é adicionar mais segmentos a essas linhas. Então, selecionei aqui a minha linha. Vamos lá no botão divide. E vamos clicar aqui uma vez em divide. Vou dividir mais uma vez. E veja que vai aumentando a quantidade de pontinhos de vértices. Agora, a gente pode projetar essa linha diretamente aqui sobre o nosso caminho. Então, vamos lá em Modify List. E vamos procurar aqui o conforme. Aliás, para ficar mais fácil, para a gente poder entender, nós vamos utilizar o mesmo método que nós utilizamos na aula anterior. A aula que nós criamos lá o caminho. Se você não conhece a ferramenta conforme, você pode vir aqui no nosso site e acessar essa videoaula aqui, Modelar Pista de Rolamento em Nível, que eu explico perfeitamente como funciona a ferramenta conforme. Então, voltando aqui na nossa videoaula, vamos aqui no nosso painel Create, em Space Warps, temos aqui o menu Forces. Vou selecionar Geometric, Deformable, e selecionamos a ferramenta conforme. Conforme, clicamos em Pick Objects, e clicamos aqui nas nossas dunas, o que seria aqui a representação das dunas, que está como Plane 002. Agora, eu tenho que linkar essa linha no meu conforme. Então, vamos aqui na nossa ferramenta Bind to Space Warp, selecionamos a linha e linkamos ela na nossa ferramenta conforme. E assim a linha será projetada sobre o nosso caminho. Veja que ela está perfeitamente projetada. Agora, ainda assim, com a seleção da linha, eu vou vir aqui no painel Modify dela, e vou dar um Collapse Tool, para poder converter a linha agora em uma spline formada. Veja aqui que agora a nossa linha está perfeitamente criada. E por fim, nós podemos simplesmente tirar aqui alguns pontinhos. Então, por exemplo, aqui eu vou tirar alguns pontos, vou remover esses pontos aqui através da ferramenta Delete. Nesse ponto aqui eu vou marcar Smooth, e em seguida eu coloco como BZE. Ele vai criar aqui uma curva suave, eu posso tirar ela aqui do mesmo trajeto. Então, vocês podem fazer essa deformação aí. Vou deixar a linha bem próxima aqui do piso. Vejam que ela está bem próxima aqui do nosso piso, que seria as dunas de areia. Vamos colocar até o nome aqui para poder identificar melhor. Colocamos como Dunas. Deixar na coloração também amarelinha. Mas vocês podem carregar uma textura de areia, que vai ficar muito melhor no caso aí. E agora nós vamos animar esse tapete neste caminho. Vamos excluir esse conforme também, para não ficar super lotando a nossa cena. E agora sim. Selecionamos inicialmente aqui o nosso tapete. Vamos colocar aqui o nome nele de tapete. Tapete mágico. Agora vamos lá no nosso painel Modify, e mais uma vez vamos adicionar um modificador. Então, vamos aqui em Modify List. Modify List, selecionamos o Path Deformer. Path Deformer, clicamos no botão Pick Path, e selecionamos o nosso caminho, no caso aqui a linha. Então, selecionamos a linha, e o tapete vai ser redimensionado aqui, vai ser recolocado aqui na nossa cena. Clicamos no botão Move to Path, para que ele acompanhe aqui o nosso caminho, ou o início do caminho. E vejam que o tapete agora, ele vai acompanhar aqui o caminho. Então, ele vai acompanhar neste caso, pelo Percentes. Então, através do menu Percentes, vocês vão ver aí que ele vai acompanhar perfeitamente. Só que a direção aqui está errada. Então, temos aqui o Path Deform Axis. Vou marcar a opção Y. Na opção Y, ele está mais ou menos aqui na direção. Na opção X aqui não funcionaria. Vejam que ele está de lado também. Então, voltamos para a opção Y. E rotacionamos. Temos aqui o menu Rotation. Vamos rotacionar o tapete, para que ele fique aqui perfeitamente na direção correta. Então, vejam aí que agora sim ele está na direção correta. Eu posso animar durante este caminho, que este tapete faça curvas. Então, aqui, por exemplo, eu posso virar o tapete para a direita, para a esquerda. Enfim, criar animações deste painel aqui. Primeiro, nós vamos animar este tapete percorrendo este caminho. Então, vamos aqui no nosso menu Percentes. Vou ativar o Auto aqui. Vamos lá no valor 100. E o Percentes eu vou aumentar aqui o valor para 100%. Para que o tapete percorra todo o caminho. Então, aqui ele chegou em 100%. Está lá no final. Agora, eu vou voltar com este tapete e vou animar a rotação dele. Então, veja que aqui nesta curva, eu quero que ele faça uma curva fechada. Então, eu vou girar ele aqui um pouquinho. Vamos rotacionar aqui um pouquinho. E aqui vocês vão perceber que ele vai vir e vai rotacionar. Vai criar um giro aqui. Mais à frente, quando ele chegar neste ponto, ele ainda vai estar com a mesma rotação. Aqui eu quero que ele volte à posição original. Ele vai voltar aqui para a posição original. Mais à frente, neste ponto aqui, eu quero que ele rotacione bem. Então, eu vou rotacionar ele bem. Depois eu subo esta linha aqui. Aqui ele já está na rotação. Neste ponto aqui, eu quero que o tapete volte à posição original. Então, ele vai voltar para a direção original. E continuando o nosso path, nosso caminho, aqui ele vai fazer mais uma curva. Então, vocês já vão perceber que nós temos que subir a curva aqui um pouquinho para que ele fique na posição melhor em relação ao piso. Então, veja aqui que ele vai percorrer toda a cena. Perfeito. Vamos pausar aqui no início. E agora sim, eu vou conferir em quais momentos ele encosta no piso. Então, vamos percorrer aqui as dunas. Veja que aqui, nesta curva aqui, mais ou menos, ele encosta. Aqui. Eu vou lá na minha linha. Selecionamos a nossa line. Tiramos aqui a interpolação dela através do botão delete. Então, tiramos aqui estas curvas iniciais. Vamos subir aqui o nosso tapete um pouquinho. E agora eu vou criar aquele efeito. Vamos em smooth primeiro, depois em desier. Desier, ele vai criar a curva mais suave aqui para o nosso tapete. E ele faz justamente aquele efeito de curvatura. Veja aí que ele vai curvar e vai continuar aqui sobre o nosso caminho. Perfeito. Agora, para finalizar o nosso estudo, eu quero ainda adicionar uma câmera, para que esta câmera acompanhe este tapete. Então, primeiro eu posiciono aqui o local, que a câmera vai ficar. Eu quero que a câmera fique mais ou menos nesta posição aqui. E vou aplicar o atalho Ctrl C. Então, o atalho Ctrl C, ele já vai criar a câmera aqui para a gente. Physical Camera. Vamos no botão P de perspectiva. E eu tenho a minha câmera aqui. Primeiro, eu vou desabilitar o Target. Veja que o Target, ele vai tirar a direção que nós tínhamos aqui do nosso objeto. Então, eu reposiciono mais uma vez. Vamos reduzir aqui o Target Distance. Eu quero que ele aponte aqui para o tapete. Ok. Botão C, sozinho, agora sem o Ctrl, ele vai habilitar a câmera. Volto para a perspectiva. E agora eu tenho que linkar esta câmera ao meu tapete. Então, o primeiro passo aqui é criar uma Dummy. Então, vamos aqui no painel Create. Vamos aqui em Helpers e Dummy. Criamos a nossa Dummy, esta caixa aqui. A esta caixa, eu quero alinhar este tapete. Então, eu vou pegar a ferramenta de alinhamento aqui e vou alinhar. Veja que o alinhamento, ele não vai funcionar perfeitamente, porque o meu tapete, ele está acompanhando um caminho. Então, ele tem uma outra posição aqui em relação ao Max. Vou dar um Ctrl Z para poder retornar para a posição original. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um Attachment. Vamos linkar este box, esta Dummy, ao nosso tapete. Então, vamos lá no menu Animation. Animation Constrain. Constrain. Nós vamos procurar aqui a opção Attachment Constrain. Attachment Constrain. Clicamos sobre o tapete e vejo que a nossa Dummy, ela vai acompanhar perfeitamente aqui o tapete. Então, aqui ela passa já a percorrer aqui todo o caminho, acompanhando o tapete e também a posição do tapete. Ok. Próximo passo é linkar a câmera a essa Dummy. Então, vamos aqui na nossa corrente, através do Select and Link. E linkamos a câmera a nossa Dummy. Então, veja que a Dummy, ela ficou clara em alguns segundos. Então, isso mostra que a lincagem ocorreu perfeitamente. Ok. Podemos voltar agora para a vista da câmera. Eu vou abrir duas vistas aqui para vocês. Temos uma vista perspectiva. Vamos ter uma vista câmera também. E aqui vocês vão perceber que a câmera agora, ela passa a acompanhar o tapete. Ela vai dar aquele efeito de câmera, sobrevoando aqui junto com o tapete. No mesmo formato, eu posso animar essa Dummy com alguns giros, para que ela acompanhe perfeitamente aqui durante essa cena. Então, eu vou ativar aqui o Auto Key. Vamos ativar o Select and Rotate. E aqui em alguns pontos que a câmera vai afundar dentro da Duna, eu rotaciono aqui a minha Dummy. E vejo que a câmera está acima agora das Dunas, o que seriam as nossas Dunas de Areia. Então, aqui a câmera agora está muito alta. Vou descer ela mais uma vez, rotacionando somente a Dummy. E vejam aí que ela vai acompanhar perfeitamente o tapete. Vocês podem também girar aqui a posição. E vejam que agora a câmera, ela vai sair da posição de trás do tapete e vai para o lado do tapete. Então, aqui ela acompanha a lateral do tapete. Conforme ele vai percorrendo aqui toda a nossa cena, vocês vão ajustando aí a posição da câmera. Neste caso aqui, eu vou aumentar a altura. Também a lateral. Vou jogar ela aqui para trás do tapete. Ok. E o tapete aqui continua percorrendo todo o caminho. Para ficar mais fácil de identificar esse sobrevoo do tapete, vocês também podem adicionar alguns materiais aqui na cena. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na perspectiva. Vou criar aqui um box. Vou criar aqui um box qualquer. E eu vou meio que criar alguns obstáculos aqui na cena. Então, vou criar aqui um obstáculo nessa parte. Vou criar um outro aqui. O outro mais no meio. E agora vocês vão perceber que conforme o nosso objeto sobrevoa a cena, ele vai passar pelos obstáculos. Vocês podem colocar obstáculos de cores diferentes, que aí vai dar um efeito mais bacana. Então, veja que aqui ele passa do lado dessa pilar. E aqui ele sobrevoa mais uma vez do lado de uma pilar. E vai passando aqui os obstáculos. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Está uma videoaula bem complexa aí, com bastante informação. Mas eu creio que eu tentei passar o mais claro possível. Não sei se vai dar para entender. Mas qualquer coisa, é só voltar o vídeo aí, quantas vezes forem necessárias, e revisar a videoaula. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. GFX Total.